Valeu galera, Lindomar Vidente na área. E vamos que vamos. Lindomar Vidente, um vidente diferente. Estamos passando um momento muito delicado no Brasil, aonde estão tentando implantar uma ditadura. E aonde a esquerda quer destruir a direita, quer ficar absoluta. Já estamos passando por isso. Já foi preso deputados por causa de opiniões. Deputado, eu esqueci o nome dele. Por causa de opiniões. Jordi, deputado, que eu acho que é deputado federal, está sendo perseguido por falar a verdade. Por uma opinião. Por uma opinião verdadeira. Mas eu vi em minhas previsões que o povo vai abraçar essa causa. E pessoas, não todas, mas pessoas da direita. Porque infelizmente até na direita tem pessoas que... Que não tem esse caráter todo. Infelizmente. E também não é nem todos da esquerda que são sem caráter. Eu não tenho lado político em si. Mas se eu for olhar... Pela família... Por Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Se eu for olhar por esse lado, eu sou... Posso me enquadrar na direita. Então estamos passando uma perseguição. O deputado Jordi está passando por uma perseguição. Por coisas que ele falou. Coerente. Alexandre de Moraes já mandou a polícia federal, que eu não entendo. Uma ordem... De um... De um... Supremo Deus. Um cara que se acha a Deus. Mas uma ordem que não é coerente. Então eu não sei por que seguir essa ordem. Mas eu vejo um reboliço. Eu vejo que muita gente agora da direita vai acordar. Político da direita vai acordar. E vai... Abraçar a causa... Do Jordi. Porque eles querem... Achar um culpado na direita... Do 8 de janeiro. Um líder. Quando aquilo foi uma armadilha... Da própria esquerda. Isso eu vi em previsão. Foi uma armadilha da própria esquerda... Para poder tentar dar um golpe. Que já está em sequência. Calar o povo. Botar medo no povo. Então por isso prenderam pessoas inocentes. Como terroristas. Tanto que o Cresão morreu. Na cadeia. E essas pessoas que estavam lá. Teve gente que nem participou. Só porque estava... Foi presa. Tem algumas que ainda estão presas. E como é que se tem... Um golpe. Sem nenhuma arma. E se achar que o povo... O povo é burro. O povo está vendo. Cadê as imagens? Por que não deram as imagens? Tinha gente lá da esquerda que... Deixou rolar. Todo mundo sabe que é... A tentativa de uma... Implantação. De uma ditadura. De uma... De uma tentativa de golpe. Mas eu vejo um reboliço. Em Brasília. Eu vejo deputados começando a tomar coragem. Porque tem até deputado da direita que está com medo. Mas... Estou vendo deputados que a união... É que faz a força. Então, esses deputados se unindo... É... É... A coisa muda de figura. Mas também tem muitos deputados que são vendidos. Porque infelizmente, para quem não tem caráter... O dinheiro corrompe. Tanto que o Dino... Ganhou uma cadeira lá no Supremo. E todo mundo está vendo isso. Mas Alexandre de Moraes... O Deus... Está intimidando o povo. Então o povo não pode ter mais opinião. Não pode existir mais oposição. Tem que ser... O que eles querem que seja. A choquei... Que é... Que uma das sócias... É a Preta Gil. Filha... Do ex-ministro Gilberto Gil. Está lá. Não foi questionada. Teve provas aí. Que trabalhou na campanha. Do Lula. Responsável pela... Responsável pela... Desculpa que eu estou resfriado. Responsável pela morte de uma menina. Por causa de... Fake news. Fake news. Está lá. Ninguém fala nada. Se fosse coisa da direita... Já estava... Preso. Mas... Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu like. Seja um membro do canal. Estamos fazendo aí um trabalho social. Buscando doações para poder ajudar pessoas aqui no bairro. Que perderam tudo. Mas ajuda quem puder. Não tira o dinheiro da tua compra, nem de nenhum compromisso para fazer isso. E não importa o valor. Mas uma andorinha só não faz. Veram? Eu estou fazendo a minha parte. Então cada um faz a sua. Se quiser. A caridade é a coisa que traz mais felicidade. Só que com esse desgoverno. Os negócios não estão mais. Não estão andando. A economia está parada. E a infração está subindo, subindo, subindo. Mas essa mídia podre. Não fala nada sobre isso. Porque a torneira foi aberta. A torneira foi aberta. Então eles não falam nada sobre isso. Tem aí a Mira Leitão. Falando que o aumento do combustível é bom. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vamos dizer que ela trabalha para uma empresa que fala. O texto é esse. A narrativa é essa. Porque a esquerda vive de criar narrativas. E a narrativa agora é que o Jordi foi o líder do 8 de janeiro. Aí botaram a polícia federal para perseguir. Ele é um deputado federal. Perseguindo só porque ele falou a verdade. Perseguindo só porque ele é um opositor. Quando você viu a direita fazer isso? Como você viu Alexandre de Moraes atrapalhar o governo passado? Mas das minhas previsões eu vi um rebolizo. Eu vi o povo se levantando em prol de uma democracia. Em prol de não se rasgar a constituição. Eu vejo Alexandre de Moraes numa situação muito difícil. Já falei isso em outros vídeos. Ou em outro vídeo. E isso é real. E só para lembrar vocês. Mas esse ano vai ser um ano difícil. Para a aviação também. Mas vamos continuar falando sobre o Jordi. Sendo perseguido por oposição. Por ele ser oposição. Por ele ter dado a opinião dele coerente. Mas Alexandre de Moraes quer adestrar o povo através do medo. Então já estamos vivendo num pedaço de democracia onde não podemos falar. O que nós pensamos. Mesmo que falamos com coerência. Mesmo que trabalhamos. Mesmo que não quebramos. Quando vamos fazer uma manifestação pacífica. Que é o contrário da esquerda. Mas o Alexandre de Moraes está lá. Hoje o Lula é mais um fantoche que vive viajando. Então a gente fala. Vamos te soltar. Tu foi julgado de primeira, segunda, terceira instância. Foi vários juízes. Mas vamos te soltar. Aí tu vai lutar quando tu quer lá. Que no caso era o Bolsonaro. Venceu a eleição? Não sei. Eu não vi os votos. Não teve contagem de votos. Não teve papel. Não teve nada. Chegou lá. Quem ganhou foi fulano. Acabou. Tudo é uma máfia ali por trás. Então a gente fala. Vamos te soltar. Tu vai lá brigar. Tu vai ser o presidente. Mas quem vai mandar somos nós. Então tem uma grande conspiração por trás disso. Grande conspiração por trás disso. Mas o Lula não termina o seu mandato. E o deputado Jordi vai ter um apoio massivo do povo. E muitas pessoas, também muitos políticos da direita, que tem caráter, vai entrar nessa briga também. Eu, Jordi, que a esquerda quer achar o chefe do 8 de setembro, que dizem que eram terroristas, sem armas, sem líder. Então querem botar o Jordi. Então ele foi um líder. Ou um dos líderes. Enquanto a esquerda no passado sequestrou, roubou, roubou, trocou tiro, então matou pessoas. Isso foi terrorismo. O que aconteceu em Brasília foi uma baderna através de uma armadilha da esquerda. E o povo caiu. Mas teve gente da esquerda que puxou esse povo. Gente filtrada. Mas vai ter um reboliço em Brasília. E coisas boas virão. Mas às vezes, para tu conquistar a paz, primeiro tem que ter uma guerra. E é assim que está sendo. Então, vamos lá. É isso aí. Eu sou lindomar vidente, o vidente diferente. Um vidente que dá o papo reto. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, seja membro. Se puder fazer doação, faça. Pode me pedir o pix que eu mando, mas nunca tive da tua comida ou das tuas contas para isso. O valor não importa. Pode ser qualquer valor. Porque aqui no meu bairro aconteceu o que aconteceu em muitos bairros, não foi só no meu. Muita gente perdeu tudo. Muita gente perdeu tudo. Muita gente perdeu tudo, casa, carro. Carro. Carro de trabalho, carro velho. Pessoal de trabalho, pessoas que não tem que pagar um seguro de um carro, perderam roupas, documentos, guarda-roupas. Eu fiz até um vídeo, eu mostrei aí, eu passando na rua, fogão, perderam tudo. Então a gente tenta fazer uma ajuda social. Eu sei o que eu estou fazendo, eu e algumas pessoas me ajudando, algumas pessoas aqui do bairro mesmo, tentando fazer um trabalho social para ajudar essas pessoas. Então por isso que eu estou fazendo isso. E vai ser toda hora que eu vou estar falando sobre isso. Sobre a ajuda. Sobre isso. Mas no momento eu estou falando que puder ajuda, que não puder não ajuda. Se se inscrever no canal, já é uma grande ajuda. Deixe o seu comentário, já é uma grande ajuda. Compartilhe o vídeo, já é uma grande ajuda. Valeu. Eu sou lindo, uma vidente. Um vidente diferente. Um vidente que dá o papo reto. Valeu. Até o próximo vídeo. E fim de papo. Tchau. Tchau.